Conta pra mim uma coisa, você acha que é possível uma pessoa que ganha R$3.500 ser mais próspera do que uma que ganha R$20.500? Parece louco isso, né? Mas se eu te falar que eu vi isso acontecer na prática com dois alunos meus, depois que eles viraram meus alunos, eles conseguiram modificar várias coisas na maneira como eles funcionavam, mas eu soube da história deles pregressa, né? A história anterior à Márcia Luz. A minha aluna, ela ganhava, o salário dela era R$3.500. Acontece que ela conseguiu ajustar o orçamento dela pra viver com R$3.000. Então com R$3.000 ela pagava as contas da casa, pagava tudo que era necessário, conduzia a família dela e todo mês ela guardava R$500, que ela foi fazendo aplicações e melhorando cada vez mais e já fazia alguns anos que ela fazia essas aplicações religiosas, todo mês R$500. Como você sabe que existe um fenômeno chamado juros sobre juros, imagina o quanto isso foi aumentando na conta dessa minha aluna. Um outro aluno, que eu não vou falar nomes porque eu não pedi autorização deles, ele ganhava R$20.500. Não era exatamente salário, ele faturava R$20.500 em torno de R$20.500. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas se ele pegava a média do ano, dava R$20.500. Acontece que ele gastava por mês R$23, 25, 28, 32, algumas vezes e vivia endividado. E assim como o fenômeno da minha aluna era de juros sobre juros, sobre esses R$500 que ela guardava todo mês, O fenômeno desse meu aluno era juros sobre juros rodando ao contrário, contra ele. Porque ele ia fazendo uma grande bola de neve, aí precisava de novo pegar mais empréstimo para o mês seguinte, e cartão de crédito e a conta já impagável. E aí a gente fica se perguntando como é que pode? Como é que uma pessoa que ganha R$3.500 por mês é mais próspera do que uma que ganha R$20.500? E aí não tem jeito que nós seres humanos, a gente tem tendência a julgar, e já liga o tal do julgamento lá dentro. Ah, provavelmente esse aluno, Márcia, era um irresponsável, era totalmente sem noção, não tinha a mínima organização, não tinha o mínimo equilíbrio, e aí a mulherada provavelmente já está puxando o brasa para a sardinha da minha aluna e dizendo, é mulher, né Márcia? Mulher aprende a se virar muito cedo, aprende a economia doméstica, aprende a se virar nos 30. A gente que faz supermercado, a gente que cuida de todas as coisas que acontecem em casa, a gente que tem que dar conta de filho, de família. Olha, independentemente de ser homem ou mulher, não, não é essa variável que está em questão. E também é muito precário da nossa parte fazer um juízo de valor desse. Ah, o cara provavelmente era um irresponsável. Não, não é assim que as coisas acontecem. É fácil quando a gente está olhando de fora. No entanto, é possível que você já se enrolou nas próprias pernas com o dinheiro. E é possível que você me diga assim, ah, mas é que eu não ganho 20.500 se eu ganhasse, eu não teria me metido num buraco desse. Para lá, vamos devagar com a dor, porque não é exatamente assim que a banda toca, não. É importante você entender que o que faz com que uma pessoa consiga ser próspera e outra ter uma vida escassa, tem muito mais a ver com o que está dentro da sua cabeça do que com o que está fora ou na sua conta bancária. Quando você tem uma mentalidade de escassez, quando você tem sabotadores trabalhando contra você, quando você tem crenças limitantes que colocaram dentro da sua cabeça, na sua mais tenra infância, quando você não tinha condição de avaliar, quando você tem muitas vezes traumas, situações do passado, exemplos mal resolvidos, tudo isso está acionando gatilhos dentro de você. É o que eu chamo de lixo tóxico. Tem coisa podre dentro da sua mente e está no subconsciente. E por mais que conscientemente você faça uma força muito grande para mudar, o teu subconsciente te sabota e não permite que essa mudança aconteça. O que a gente tem que fazer então? Uma grande faxina mental. E não é por acaso que eu estou segurando esse objeto chamado Japamala, que é parecido com um rosário cristão, mas na verdade ele tem 108 continhas, e que é muito utilizado junto com uma técnica havaiana chamada Ho'oponopono. É uma técnica cristã que trabalha quatro princípios. Arrependimento, perdão, amor e gratidão. É uma técnica cristã exatamente? Não. Mas o cristianismo se utiliza desse mesmo fundamento. Então quando você está praticando Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, que surgiu muito mais como uma técnica para ajudar em relacionamentos que estavam truncados, de alguma maneira, quando ele foi utilizado lá no passado. Ele era utilizado para quando as pessoas se desentendiam numa tribo havaiana, elas voltavam a se relacionar, trabalhando o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão. E hoje a gente consegue utilizar isso de uma maneira muito mais poderosa, ajustando os pensamentos que não estão bons na nossa mente, o lixo tóxico que está nos prejudicando de alguma maneira. Então tem todo um jeito de utilizar. A gente tem várias repetições que a gente faz, são 108 repetições, por isso 108 continhas aqui, para a gente não se perder na contagem e acompanhar. Mas não adianta ficar repetindo igual um papagaio. E você vai ver milhares de vídeos de Ho'oponopono na internet. Milhares de vídeos. Só que eles simplesmente falam, pensa aí no que você quer alcançar, eu quero mais dinheiro. Aí sai repetindo, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo. No final você não sabe mais o que está falando. E dorme com o negócio na mão, e não está nem aí, não lembra mais o que está fazendo, já está de saco cheio, e aí xinga o filho, e chuta o cachorro, e a coisa não funciona. Por que não funciona? Porque você está exercitando da maneira errada. A intenção da limpeza é muito importante. Você precisa focar em limpar as coisas certas. Então não adianta simplesmente repetir o mantra, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Você precisa intencionar, você precisa ter clareza de para o que você está direcionando as frases que você está repetindo. Senão fica a repetição de papagaio, e eu nunca vi papagaio com vida próspera. Eu não vejo papagaio assim, conseguir andar no carro do ano, eu não vejo papagaio em lua de mel, eu não vejo papagaio que conseguiu perdoar todos os problemas em relação ao pai e a mãe. Bom, talvez eles nem precisem de tudo isso, mas nós construímos uma vida que a gente tem umas necessidades um pouquinho maiores que a de um papagaio. Por isso nós precisamos fazer da maneira certa. E a maioria das pessoas não te ensina o caminho certo. Por isso eu faço questão que você agora aplique o Ho'oponopono da forma certa. E nós não vamos fazer isso num único vídeo, porque eu precisaria de mais tempo, esse vídeo ficaria muito longo. É por isso que eu estou criando o intensivão do Ho'oponopono da prosperidade. O que são isso? Sete encontros, como é intensivão, nós vamos fazer dois encontros por dia. Então em quatro dias nós vamos acabar. Sete encontros, onde nós vamos fazer o Ho'oponopono, cada um dos encontros, com uma intenção diferente, focado na prosperidade. Apenas na prosperidade financeira? Não. Prosperar significa melhorar a vida, seja na área financeira, na autoestima, na saúde física, no equilíbrio emocional, nos relacionamentos, andar pra frente. É isso que nós vamos fazer no intensivão do Ho'oponopono da prosperidade. E você vai poder usufruir então de todos os benefícios, não é teoria, é exercício prático. São sete aulas práticas, onde nós vamos fazer exercícios práticos de Ho'oponopono, focados na prosperidade, pra você aplicar não como um papagaio, mas da maneira certa, e poder limpar o lixo tóxico que tem na sua mente e conseguir os resultados que você deseja e merece. Sim, você foi criado pra ter vida em abundância. Jesus disse, eu vim pra que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não falou assim, eu vim para que alguns tenham vida em abundância. E ele nem disse, eu vim pra que vocês tenham o suficiente pra pagar as contas. Se ele nos prometeu vida em abundância, e se não é vida em abundância que você está tendo, em algum momento do processo, a gente está deixando alguma coisa pelo caminho. Eu acredito num Deus fiel. Se ele me prometeu vida em abundância, a parte dele ele está fazendo. Então, se a minha vida não está abundante em alguma área, seja na área financeira, ou nos relacionamentos, ou na autoestima, ou na saúde, peraí, o que é que eu estou alimentando de lixo tóxico na minha mente que eu vou limpar pra que eu possa conectar com a abundância do universo? Nós vamos juntos numa grande corrente do bem fazer isso na prática utilizando o Ho'oponopono e a sua vida nunca mais será a mesma. Você merece uma vida próspera. E aí coloca assim, hashtag eu vou, que isso vai me indicar que você estará no intensivão do Ho'oponopono da prosperidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você participar. Compartilha com todo mundo, dá o teu legalzinho se você gostou desse intensivão que eu estou criando agora pra você. Nós vamos juntos conquistar a vida que cada um de nós deseja e merece. Vida próspera! Amo você!